Fala pessoal tudo certo? Hoje temos à venda esse maravilhoso C3 1.6 automático 2015. Então esse carro ele tem um motor 1.6 de 122 cavalos, motor bem moderno com comando variável, forte, econômico. Esse carro aqui ele é de único dono, tem todas as revisões feitas em concessionária, não tem retoque de pintura, não tem detalhes de nada, nem de estética, nem de mecânica. Se anda no paralepípedo, anda em estradas mal conservadas, não bate absolutamente nada, nem de suspensão, nem de acabamento. Falando de acabamento, o acabamento desse carro é muito bem cuidado, muito acima de qualquer outro da sua categoria. E isso percebe-se tanto, ele passa essa sensação tanto visualmente como ao toque. Ele tem também o opcional mais desejado para quem vai comprar um C3, esse para-brisa Zenith, que além de ser muito bonito, ele dá uma sensação bem gostosa de amplitude, ele vai quase até a metade do teto, então realmente é bem legal. Essa cor também eu nunca tinha reparado em outros C3, mas é uma cor, não sei se no vídeo vai transparecer, mas a cor ao vivo é muito bonita. Vou mostrar aqui sentado na parte de trás, mais ao aspecto que dá o para-brisa Zenith. É bem legal mesmo, tá? Então ele tem também comando de som no volante, trocas de marcha no volante, ali as duas aletas, né? Porta-luvas refrigerada, entre todos os outros opcionais que já fazem parte de um carro dessa categoria, ar-condicionado, direção elétrica. Todos os vidros elétricos com um toque, né? O estepe nunca rodou. Depois eu arrumo. Eu só deixei já aberto aqui também o manual de revisões. Então tá aqui todas as revisões feitas e carimbadas. Inclusive, a última foi feita agora, dia 17 de janeiro, com 82.900 km, tá? Foi trocado correia dentada, o esticador, os rolamentos, tudo. E o carro agora tá com 84.000, então não faz mil e poucos quilômetros que foi trocado correia dentada. E revisado em concessionária, você sabe, né? Tudo que tem pra fazer é feito. Então é isso. Pra quem tá procurando um carro econômico, compacto, automático, com bom desempenho, e com esse aspecto premium, e um carro confiável que você vai poder usar ali por, pelo menos, mais uns dois anos, só trocando o óleo e abastecendo, com certeza essa aqui é uma ótima opção, tá bom? Eu vou deixar ali então o WhatsApp na descrição do vídeo, e quem quiser entrar em contato, e pedir qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Então aceitamos troca também, carta de crédito, e até a próxima. Valeu! Tchau!